Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um carro vlog pesado de polão, chamando daquele jeito E rapaziada, hoje a gente vai falar aqui sobre o IPVA né mano, o IPVA subiu pra caramba aí E a gente vai tá explicando pra vocês o porquê, né, desse aumento do IPVA O IPVA do polão subiu, assim como todos os carros velho, variou muito, varia muito Teve... o IPVA aí eu tava vendo teve ajuste de parece que 22%, me corrija se eu tiver falando besteira rapaziada Mas eu vi alguma coisa assim na internet de 22% de aumento, né E o IPVA somente de alguns carros subiu? Não rapaziada, totalmente de todos os carros que pagam em IPVA Né, em 2022 teve esse reajuste aí e subiu pra caramba aí cara, você vai pagar aí mais uma quantia a mais no seu IPVA Então se você pagava caro já, imagina agora né, com esse novo aumento aí da... do valor do IPVA E o porquê cara, passando ali cara, o porquê aumentou o IPVA aí dos carros mano Acho que muitas pessoas tem essa dúvida de querer saber o porquê teve esse aumento O que que levou a ter esse aumento, né, pra muitos que não sabem eu já vou falar aqui Pra quem não sabe aí, a tabela FIP dos carros, né, os valores dos carros subiu demais, né Teve carro que valorizou 10 mil reais, teve carro que valorizou até bem mais, né, em 2022 Já no finalzinho de 2021 já, os valores dos carros você levou lá em cima rapaziada Valorizou demais os carros, carro aí que você pagava 20 mil, hoje você vai pagar lá na base de 30 mil reais Então vários carros, vários carros rapaziada, teve esse aumento de 10 mil reais aí Teve carro que passou bem mais, teve carro que teve um pouco menos aí E o polão aí, se antes você pagava 22, 23 mil, hoje você vai pagar 30 pau aí, né, no carro Então subiu demais e por isso que elevou o IPVA também Por conta dos valores aí da tabela FIP de cada carro que subiu E ao decorrer do preço que vai ser o carro O IPVA vai prosseguindo também, né, vai aumentando por conta disso O cara tá conversando ali no trânsito, mano, andando 10 por hora com o carro Então acaba sendo isso aí, os valores do IPVA Mas teve, a gente tem que pagar, né, mano, teve ponto de correr Rapaziada que tá chegando no canal, mano, vamos se inscrevendo, vamos ativando o sininho Compartilha o máximo, tamo rumo a 17 mil inscritos A gente vai bater esse número tão sonhado O número que a gente tá almejando pra caramba A gente, mano, quer ver o canal expandir, mano Então compartilha o máximo que vocês puderem os vídeos aqui no canal Compartilha pra sua família, chama seus amigos pra vir curtir aquele vídeo Compartilha pros seus primos, pros seus irmãos Pro seu pai, pra sua mãe Chama todos pra vir aí curtir esse vídeo aí com a gente Né, dá aquela fortalecida mesmo Pra gente trazer novos projetos A gente tá com vários projetos em mente Só que tudo vai dinheiro, né E por enquanto tá meio complicado Dinheiro tá correndo da gente Falar a verdade pra vocês, rapaziada Mas Com fé em Deus a gente vai chegar Não pode desistir Pra quem não tá guardando ainda dinheiro pra pagar o IPVA Pra quem não sabia dessa notícia ainda Não sabia dessa porcentagem do aumento do IPVA Então já vou passando a visão pra vocês Que esse ano vocês vão pagar bem mais no seu IPVA Esse ano passado você pagou 800 Esse ano aí vai virar os milão Já pode tirar se não passar, hein, rapaziada Se não passar dos milão É, cara O negócio tá brabo Tá pensando o quê, filho? Esse cara tá sem dó Vamos pra casa A gente tá no segundo tempo aí de trampo Segundo tempo não, né, mano Na hora de janta do trampo E já estamos indo pra casa, cara Comer Tô com vontade de comer em casa lá Com a família e tal Então tô indo pra lá Já aproveito pra gravar aquele carro O vlog de respeito pra vocês, né, mano Daquele jeito Chamando O combustível não para de subir, mano Ele abaixa o quê? Cinco centavos Já fala que tá abaixo Isso é louco, cara A gente vai parar na onde? Tá sobrando dinheiro, não? O negócio tá cada vez mais complicado Tá difícil a situação, né, rapaziada Pra falar a verdade pra vocês Tá complicado, hein? Mas é assim mesmo Então já vai guardando dinheiro aí pra você pagar seu IPVA Complicado, mano Complicado Nossa, imagina quem paga a parcela do carro Tá lá pagando os milão de parcela E chega IPVA aí 2 mil 3 mil reais de parcela Imagina, cara Quebra as pernas demais Meu Deus Mas, né Temos que ir à luta E pagar aí, cara Essas dívidas Não tem jeito Não tem pra onde correr E vamos que vamos Trabalhando sempre aí A gente não pode reclamar também, né, mano A gente reclama, né Os valores que a gente paga aqui no Brasil Aqui é Cara, é negócio que não Tem cabimento, né, rapaziada Se vocês for ver Você é louco Mas tem que pagar Não tem pra onde correr Não tem o que fazer Pagar, né, mano Se eu não pagar Um milhão pagar Quem que sou eu em um milhão? Isso que quebra as pernas O boli Chama, fi Tchê Pisando assim, bebe, hein Fala pra vocês O negócio já dá aquela sugada Já no combustível Tem que andar suavinho, mano Senão não aguenta, não Cara, tô vendo bastante polo Tem mais um polinho descendo ali, ó Tô vendo bastante polo ultimamente Nossa, cê é louco É, rapaziada Estamos com vários projetos em mente Pra trazer no carro Só que cê está ligado Que faz dinheiro demais Nossa senhora Esse bicho é aquele ali, fi Cê é louco Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente quer alguma coisa, corre atrás, mano. É assim, velho. A gente consegue. Não vem falar que a gente não consegue, não. Consegue. Então, para muitos que não sabem, porque subiu o IPVA de alguns carros, de todos os carros que paga IPVA, é por conta da tabela FI. Por conta do aumento que teve, né? Em cada determinado dos carros. Então, é por isso. Então, já vai guardando o seu dinheiro aí para você que não sabe se é informação. Compartilha os vídeos aí, mano. Para a galera aí, para os seus amigos aí. Para ajudar eles também, né, mano? Ficar informado aí. De cada coisa. E tudo que eu souber, mano, de informação, vai estar aqui no canal. Muitos projetos não param. Os projetos não param, rapaziada. Tem muito projeto vindo para a frente. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Mano, já já a gente está voltando para o trampo. Não sei se eu vou voltar gravando. Vamos ver. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva aí. Ativa o sininho, compartilha o máximo. Você vai estar fortalecendo demais. A gente vai continuar os projetos aqui no canal, mano. E fui, rapaziada. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma